Deve ter um jeito de te conhecer Eu não sei por quanto tempo, mas eu tenho que tentar entender Não conheço seu roteiro, nem sei por onde veio Às vezes acho que te inventei, mas não sou tão louco Eu grito, eu fico louco, quero é pagar pra ver Mesmo com tantos automóveis, bicicletas, metrô Tanto cabo, USB, moto, avião, iPhone, rastreador Já fiquei noites em claro arquitetando planos todos em vão Que ironia, tanta tecnologia não me diz como Deve ter um jeito de sobreviver Então faça alguma coisa, eu não deixo de pensar em você Música 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 Mesmo com tantos automóveis, bicicletas, metrô Tanto cabo, USB, moto, avião, iPhone, rastreador Já fiquei noites em claro arquitetando planos todos em vão Que ironia, tanta tecnologia não me diz como Deve ter um jeito de sobreviver Então faça alguma coisa, eu não deixo de pensar em você Eu não deixo de pensar em você Eu não deixo de pensar em você Eu não deixo de pensar E essa musiquinha Talvez chegue pelo rádio, baby Música Insane Insane What can I say she's so magical Blurring the sunshine Taking chances Playing with the fate Pensei Posso não ser seu relógio Solto eu me acho Ao teu lado Dentro da canção Que fez-te Dançar Uh Todo verão Me desmancho Sonho abre o tempo bom Your heart Singedir a song Swing into the song Heaven in your hands You know Oh, say That could've been just a miracle Because of that dream Running to my veins And make me come Te ciúmo Deus é do som Ao teu redor Tudo é cenário Céu, lua, vento Todos culparão Ao ver-te Dançar Uh Todo verão Me desmancho Sonho abre o tempo bom Your heart Singedir a song Swing into the song Heaven in your hands So hold it guitar solo Dançar Uh, todo verão me desmancho Sonho abre o tempo bom Your heart, uh, sem direção Swinging to the sun Heaven in your hands, you know Dança, uh, todo verão me desmancho Sonho abre o tempo bom Your heart, uh, sem direção Swinging to the sun Heaven in your hands, you know guitar solo 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 Se o vento está por perto Penso logo se ela vem Se é só dela o meu momento Acho que me fará bem When she comes I really don't know When she comes Gosto dela, mas às vezes Todo dia é demais Seu ciúme doentio Não quer me deixar em paz When she comes I really don't know When she comes I'm ready to go Imprevista, insensível Destemida, impossível Eu gosto dela, porém Não sei de onde vem Nem tem, nem tem ninguém Pra perguntar When she comes I really don't know When she comes Se o vento está por perto Penso logo se ela vem Se é só dela o meu momento Acho que me fará bem When she comes I really don't know When she comes I'm ready to go When she comes I really don't know When she comes When she comes I'm ready to go Eu That's not two I really don't know Oh my god I really don't know I really don't know I'm ready to go Whatever he doesn't know Ele arranca minha roupa Me arranca gemidos Sussurra arrepios Dos mais proibidos Desata os meus nós Desfaz os meus segredos Desmente minhas dores Vasculha meus medos Rasga o meu véu Me solta os cabelos Queima minha pele De tanto desejo E me sobra um beijo Me cheira a comida Me cospe um troco Não há despedida A porta se fecha Se fecha, se fecha Minha vida e o tempo medonham Adormece meu sono Ele arranca minha roupa Me arranca gemidos Sussurra arrepios Dos mais proibidos Desata os meus nós Desfaz os meus segredos Desmente minhas dores Desmente minhas dores Vassulha meus medos Rasga o meu véu Rasga o meu véu Me solta os cabelos Queima minha pele De tanto desejo E me sobra um beijo Me cheira a comida Me cospe um troco Não há despedida A porta se fecha Se fecha, se fecha Minha vida e o tempo medonham Adormece meu sono Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A porta, a bandeira girando, girando, o céu da cidade é o nosso estandarte, a nossa riqueza render todo dia, o amor florescer, a alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Rockdown Portobello wrote to the sound of raggae, alive The age of gold, yes, the age of the age of old The age of gold, the age of music's past I hear them talk as I walk as I hear them talk I hear they say, it's for the final blast Walk down Portobello wrote to the sound of raggae I'm alive I'm alive, vivo, muito vivo, vivo, vivo Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly Know that one day I must die, I'm alive Yes, I know that one day I must die, I'm alive And I know that one day I must die, I'm alive I'm alive I can't even play tempo I'm alive Se inscreva no canal Se inscreva no canal